sustentabilidade um assunto novo mas um problema velho é o que nós vamos conversar agora aqui no opinião em pauta antes de começarmos de fato o nosso bate-papo deixe seu like inscreva-se no canal compartilhe com seus amigos as suas redes sociais né participe conosco aqui inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito né enfim inscreva-se e peça o botãozinho do sininho para ter as nossas atualizações quais que sempre diárias aqui pra você é importante que a gente possa ampliar o debate saudável sobre os problemas do brasil e do mundo meus caros nós temos uma situação muito complicada em termos ambientais nós temos o aquecimento global nós temos né nós temos falta de abastecimento de água nós temos problemas que estão no nosso dia a dia e esses problemas só vão ser resolvidos com políticas públicas efetivas uma dessas políticas é a questão do saneamento básico que enfim afringir a todas as cidades grandes pequenas médias enfim cidades do brasil nós também temos um problema do da poluição do ar nós temos também o problema da poluição dos nossos rios nós temos um problema do solo contaminado nós temos tanta coisa e isso aflige o que o ser humano e isso chega gera o que demanda da saúde porque um ambiente que quando ele não tem vamos dizer né condições propícias ele gera mais doenças pessoas portanto nós temos que encarar a pauta da sustentabilidade não como algo simplesmente bonito ideológico só por embelazamento mas como uma demanda também social e também de saúde ar poluído gera mais doenças respiratórias água contaminada gera mais doenças intestinais enfim problemas que estão aí então é por isso que é preciso pensar que nós temos que usar os recursos temos que ter desenvolvimento econômico mas esse desenvolvimento econômico não pode jamais esquecer a questão humana e diga-se passagem quando falamos de meio ambiente o meio ambiente é falar também do ser humano que faz parte dele nós fazemos parte do meio ambiente e é compromisso nosso respeitar os nossos mananciais dos nossos recursos públicos né os nossos cursos hídricos enfim os nossos tudo isso que está em nossa volta faz parte de nós e nós temos que inserir também o ser humano nessa pauta porque se a gente não inserir o ser humano na pauta da sustentabilidade nós infelizmente estaremos fadados é mais uma vez a um debate vazio que não leva a lugar algum e o pdt de uma certa maneira está sendo vanguardista nesse processo o seu movimento ecotrabalismo que traça essa política humana aliada sim a uma melhoria das condições recursos naturais enfim e do desenvolvimento econômico que é fundamental